O Na'á O Na'á significa tapiar ou ludibriar, tirar proveito da ingenuidade ou da ignorância de uma pessoa num determinado assunto. Então, é uma mitzvat lotassé, um preceito proibitivo da Torá, enganar alguém, tapiar alguém, vender uma coisa acima do preço de forma exorbitante ou descrever algum artigo querendo empurrar a mercadoria pro outro, descrevendo isso como perfeito, quando na verdade ele tem os seus defeitos e tem os seus problemas, a mercadoria é defeituosa, enfim. E isso se aplica em qualquer área. Quando se trata de enganar uma pessoa, e às vezes enganar também significa você insistir com alguém, olha, e fica aqui em casa, não, você já está aqui, fique pra janta, etc. Você sabe que a pessoa não vai poder de forma alguma aceitar o convite, porque você sabe que ela tem um compromisso, ela precisa voltar pra casa, o que for, mas você fica insistindo pra criar nela um senso de compromisso moral, de gratidão para contigo, quando na verdade você nem está interessado que ela permaneça, e você sabe que ela não vai permanecer, e por isso você insiste no convite e assim por diante. Isso também são todas formas de falsidade, de enganação, de tapeação, de ludibriar, e tudo isso faz parte de um preceito proibitivo da Torá, ou seja, uma mitzvah tlota a se, nós temos uma mitzvah proibitiva na Torá, de agir dessa forma, dessa maneira, enganando pessoas, ludibriando, causando uma falsa impressão, etc. Tudo isso está incluso dentro da proibição da mitzvah tlota a se, de lotonu ishetachiv. Não enganem, não tapeem uma pessoa, o seu irmão, o seu próximo, o semelhante. Tá aqui.